Olá, meu nome é Rodrigo Golchiniti, eu sou juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Araranguá e vou conversar com vocês a respeito de um tema no âmbito da Covid-19, a convite da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Então, dando início aqui à nossa apresentação por slides, o tema é serviços e atividades essenciais em tempos de Covid-19, desafios para o direito do trabalho. Problematizando o assunto, devemos considerar a rápida expansão mundial da Covid-19, que determinou a adoção de medidas governamentais de enfrentamento e, entre essas medidas, a definição de serviços e atividades essenciais. Essas atividades estão a cargo tanto do poder público quanto da iniciativa privada, que poderá ser acionada para atender a esses serviços. Serviços e atividades essenciais seguem em pleno funcionamento e crescente demanda no âmbito da Covid-19, porque elas garantem o abastecimento, a logística e também o atendimento de saúde a toda a população. E, por conseguinte, não podem sofrer solução de continuidade. Por decorrência, os trabalhadores nessa atividade estão expostos ao risco do contágio. A eles aumenta-se sensivelmente essa possibilidade. E, em razão disso, é necessário, obviamente, a gente adotar medidas protetivas e de amparo ao trabalhador. É com isso que o direito do trabalho se preocupa em última análise. Então, como diretrizes iniciais, devemos zelar pela limitação razoável da jornada de trabalho, pelo fornecimento e treinamento para uso de EPIs especiais, ou seja, além daqueles regulares, normais, nós temos agora também que ter preocupação com EPIs adequados para a proteção do trabalhador em face da Covid-19, e também zelar pelo equilíbrio emocional e mental desse trabalhador, que, obviamente, sofre com a insegurança, com as incertezas diante desse novo quadro e com a efetiva possibilidade de contágio e adoecimento. Diante disso, temos que ter as seguintes diretrizes hermenêuticas. Primeiro, uma resposta ponderada. A gente tem que olhar a realidade que estamos enfrentando, tentar lançar olhos de sensibilidade para a situação, considerando esse binômio necessidade de continuidade de serviços para poder atender a população em geral, e também a saúde física e mental do trabalhador que está na linha de frente, que está atuando para garantir a logística e também o atendimento de saúde à população. Isso, então, deve nortear, primeiro, o impacto da Covid-19 na realidade concreta da vida das pessoas, a necessidade de garantir atividades e serviços essenciais e proteger a saúde física e mental do trabalhador que se expõe ao risco de contágio. Nessa tarefa, não podemos esquecer a advertência de camotilho, segundo o qual o direito é um sistema aberto de princípios e regras. Sendo um princípio aberto e sendo um sistema aberto, o direito do trabalho tem um papel a desempenhar, que é justamente garantir um justo equilíbrio nessas relações, nos termos antes mencionados. e também devemos levar em conta o sistema de direitos e garantias fundamentais preconizados na nossa Constituição. Começando agora um itinerário abordando as principais leis e decretos, também medidas provisórias que foram editadas no âmbito da Covid-19, iniciamos pelo decreto legislativo número 6, de 2020, que decreta o estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Esse decreto, então, viabiliza uma abertura orçamentária para dar a necessária viabilidade ao governo de adoção de medidas de enfrentamento do problema da Covid-19. Esse marco final, esse termo final de calamidade pública, pode, por ato complementar, ser, digamos assim, alterado, dependendo da necessidade ou não da continuidade de adoção de medidas excepcionais. A lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre medidas para enfrentamento da Covid-19. No artigo 3º, cita a possibilidade de requisição de bens e serviços, o que envolve também a iniciativa privada, prevendo ali, no caso de efetiva requisição, uma indenização justa pelos serviços prestados. O artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece que, para as pessoas afetadas, e entre elas os trabalhadores que exercem atividades e serviços essenciais, fica assegurado, primeiro, o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família conforme regulamento, segundo, o direito de receberem tratamento gratuito, terceiro, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional. Tratam-se, obviamente, de diretrizes hermenêuticas necessárias para o direito do trabalho, para poder bem aquilatar a realidade desses trabalhadores que prestam serviços essenciais. Obviamente, os custos decorrentes da implementação dessas medidas, de assegurar ao trabalhador pronta e real informação sobre o seu estado de saúde ou amparo à família, são custos que devem ser enfrentados pelo empregador, porque é ele que assume os riscos da atividade econômica. Sendo que, no caso de requisição desses serviços pelo Poder Público, conforme acima visto, é assegurada a justa indenização em tempo oportuno. O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, regulamenta a lei anteriormente vista, aplica-se aos entes privados e, no artigo 3º, aurimos ali uma definição do que se entende por serviços públicos e atividades essenciais. Segundo o artigo 3º, são aqueles indispensáveis ao atendimento de atividades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Esse artigo 3º acaba rolando, de forma exemplificativa, aqueles serviços e atividades considerados essenciais, como, por exemplo, assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares, atividade de segurança pública e privada, transporte intermunicipal, interestadual e internacional, bem como, transporte por meio de aplicativos ou de táxi. Temos também ali serviços de transporte e entrega, serviço de tratamento de água, serviço de fornecimento de energia elétrica, enfim, são várias as atividades relacionadas de forma exemplificativa no Decreto. De acordo com o parágrafo 2º, todos aqueles serviços que são de apoio, de logística para a execução das atividades relacionadas, também são considerados serviços e atividades essenciais. Esse rol, como dito, é exemplificativo, até porque o artigo 5º dessa normativa permite a ampliação do rol pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. Para realizar esses serviços e atividades essenciais, fica vedada a restrição à circulação de trabalhadores, como forma concreta de garantir essas atividades e serviços essenciais. Os órgãos privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução dos serviços essenciais e, terceiro, na execução das atividades laborais em serviços essenciais de que trata a norma, devem ser adotados pelo empregador todas as cautelas para a redução da transmissão da Covid-19. E aqui vale menção o ofício circular, número 10.088 de 2020, do Ministério da Economia, que estabelece diretrizes para prevenção do contágio e também práticas de higiene e saúde, e bem como práticas de proteção para evitar o contágio pela Covid-19. Os custos decorrentes pela implementação dessas medidas, todas acima relacionadas, correm por conta do empregador, porque são seus os riscos da atividade econômica. A medida provisória 927, de março de 2020, vai dispor sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade. Aqui, pelo recorte da nossa exposição, abordaremos apenas aquelas que dizem respeito diretamente às atividades essenciais. Primeiramente, essas medidas, elas poderão ser adotadas pelo empregador, ou seja, o empregador pode ou não adotar o que a medida provisória preconiza, sendo que é sua opção continuar observando a normativa básica, padrão das relações de trabalho, que é justamente aquilo que é disposto na Constituição Federal e na CLT. Nada obstante, a medida provisória em apreço se aplica apenas enquanto durar o estado de calamidade pública. Da nossa parte, entendemos que não há razões para a implementação das preocupações e diretrizes dessa medida provisória no âmbito dos serviços essenciais. Isso porque, dito serviços, ao contrário dos demais, que sofreram sensível redução ou até mesmo fechamento de suas portas em face do isolamento social, os serviços essenciais, de forma diferente, eles permanecem em plena execução, quando não com sobrecarga de trabalho para poder atender as necessidades básicas da população. No âmbito dos serviços essenciais, por conseguinte, os riscos são outros, justamente a extrapolação da jornada de trabalho e a superexposição do trabalhador ao risco de contágio pela Covid-19. Isso determina que o empregador assuma a responsabilidade pela manutenção da saúde física e mental do empregado, estabeleça medidas eficazes de prevenção e suporte os custos da implementação dessas medidas. No caso de contaminação, isolamento e tratamento médico do trabalhador infectado, o empregador, diante da função social do contrato preconizado no artigo 421 do Código Civil e da solidariedade contratual, artigo 3º 1 da Constituição, deve proporcionar amparo à família do empregado afetado, consoante diretriz definida no inciso 3º do parágrafo 2º, artigo 3º da Lei nº 13.979, de 2020, acima visto. Nos serviços essenciais, a princípio não cabem aquelas medidas preconizadas no artigo 3º da medida provisória 927 para o enfrentamento da Covid-19, que implica em medidas no âmbito do contrato de trabalho para tentar preservar o posto de trabalho e também uma renda mínima ao trabalhador. Que medidas são essas que, ao nosso entender, não caberiam no âmbito dos serviços essenciais? O teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento de feriados, o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS. Por quê? Porque justamente esses serviços essenciais, eles não sofrem solução de continuidade. Eles estão em pleno vapor, eles estão funcionando plenamente e, em muitos casos, com sobrecarga de horários. O que determina, então, não essas medidas de diminuição de custos e contenção, mas sim outras medidas que são de proteção do trabalhador. Nada obstante, no âmbito dessa medida provisória, há previsão do banco de horas e esse banco de horas entendemos cabível no âmbito dos serviços e atividades essenciais. Porque, como é provável a sobrecarga, a prorrogação de jornada de trabalho, entendemos justo, legítimo, que haja um acordo, ainda que individual, para que essas horas sejam tratadas em posterior compensação ou banco de horas. Observado, então, o regulamento padrão, que é o artigo 59 da CNP e o artigo 7º, inciso 8º, da Constituição. Porém, nesse âmbito, há uma controvérsia. Os artigos 14 e 26 da medida provisória 927 preconizam a possibilidade do acordo individual formal para compensação de horas e banco de horas, inclusive em atividade insalubre. No nosso entender, o correto seria a negociação coletiva. É esse instrumento previsto na Constituição e também na própria CLT, artigo 59. Contudo, levando em consideração o estado de calamidade, que determina o isolamento social e, consequentemente, a dificuldade de um agrupamento coletivo, uma deliberação coletiva. Os termos da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, que admite o acordo individual de compensação de jornada, inclusive tácito, que está previsto lá no artigo 59, parágrafo 6º, assim como autoriza a prorrogação da jornada em regime 12 por 30 e 36 em atividade insalubre, artigo 60, parágrafo único da CLT, considerando ainda os precedentes do TST e a recente decisão do STF, que entendeu válido o acordo individual preconizado nas medidas provisórias 927 e 936 de 2020, entendemos que eventual ajuste de banco de horas por acordo individual, formal, será considerado válido e eficaz, pelo menos no âmbito da COVID-19, enquanto durar os efeitos do decreto legislativo número 6, que estabelece o estado de calamidade. O artigo 3º, inciso 6º, da medida provisória, determina a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, entendemos que não é recomendável essa suspensão, ao contrário, ela deve ser intensificada, justamente porque o trabalhador de serviços essenciais, ele está em pleno, em plena atividade, em plena possibilidade de contágio pela COVID-19, e aqui se faz, então, a intensificação desses serviços de acompanhamento e de monitoramento, que somente a segurança e saúde do trabalho, através de exames periódicos, exames especiais, são capazes de fazer. Então, em vez de suspender, aqui deve ser intensificado esse tipo de serviço. Por outro lado, o artigo 16º suspende a obrigatoriedade de treinamentos de segurança e saúde durante o período de calamidade. Aqui, da mesma forma, entende-se que, no âmbito dos serviços essenciais, em vez de suspender, aqui é necessário, deve ser, de fato, implementados treinamentos de segurança, e mais treinamentos de segurança voltados à particularidade do momento, que é justamente a possibilidade do contágio, pela superexposição do trabalhador de serviços essenciais ao COVID-19. Então, aqui não basta fornecer o equipamento de proteção individual adaptado e adequado a essa excepcionalidade da COVID-19. É necessário também treinar o trabalhador e também fiscalizar o efetivo uso desses equipamentos. O artigo 29 da medida provisória é polêmico porque diz os casos de contaminação pelo coronavírus, COVID-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Ora, se o trabalhador, em atividades e serviços essenciais, no âmbito desse serviço, ele acaba se contaminando, nos parece que está configurado o acidente de trabalho, porque ali estará presente o nexo de causalidade. E não poderia ser diferente, isso repercute efeitos, fazendo o trabalhador jus ao benefício previdenciário acidentar, a garantia de emprego preconizado, desde a constatação do seu adoecimento até um ano após o retorno do seu tratamento e do fim do auxílio previdenciário acidentário, e eventual reparação civil por danos patrimoniais ou extra-patrimoniais. Essa responsabilização civil pode ser aviada pela chamada responsabilidade subjetiva, preconizada no capto do artigo 927 do Código Civil, pode ainda ser entendida como uma responsabilidade civil objetiva, por ser uma atividade naturalmente de risco, com o que poderia ser aplicado o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, e ainda no âmbito da responsabilidade civil por danos extra-patrimoniais, pode ser aplicado aqui o novo sistema de reparação civil introduzido pela reforma trabalhista, especialmente os artigos 223A a 223G da SEPP. Nunca podemos esquecer que o mero artigo de uma medida provisória não pode afastar uma visão sistêmica, não pode afastar a aplicação integrativa e harmônica dos demais princípios e regras que estão gravitando dentro do sistema jurídico. Então, aqui, nós vamos ter que sempre ter uma análise da norma mais favorável ao empregado, visando a sua adequada proteção. O artigo 31 estabelece que auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto nas hipóteses de falta de registro de empregado, situações de grave e iminente risco, ocorrência de acidente de trabalho fatal e trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. Veja, essa função meramente orientadora e desconsiderada ali as exceções, ela não pode, digamos assim, ser levada na estrita interpretação literal no que diz respeito aos serviços e atividades essenciais, porque esse tipo de atividade, ele determina um potencial risco de contágio do trabalhador em face da COVID-19 e, obviamente, uma mera orientação não se faz suficiente nesse âmbito. Aqui, é necessário uma efetiva atividade fiscalizadora e até mesmo punitiva para que seja colocado a salvo a saúde física e mental do trabalhador, que exerce atividades e serviços essenciais. A medida provisória 936, ela estabelece um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e, dentro dessas medidas, a redução da jornada de trabalho com consequente redução de salário. Também prevê a suspensão do contrato de trabalho e, como uma forma de auxílio pagamento de complementações financeiras por parte do Estado. O artigo 13 diz, a caso implementada essa medida deve ser assegurada a continuidade dos serviços essenciais. justamente por quê? Porque aqui nós estamos falando de mínimo existencial, aquele tipo de atividade que deve ser garantida e preservada para que a população tenha o mínimo de segurança do ponto de vista da sua saúde, segurança alimentar, segurança da sua incolumidade física. Então, aqui os serviços seguem a pleno vapor. Então, é pouco provável a adoção dessa medida provisória no âmbito de serviços e atividades essenciais, porque aqui elas não correm um risco de solução de continuidade. Ao contrário, o que ocorre nos serviços essenciais é o incremento, o gradativo aumento de sua demanda para fazer frente às necessidades básicas da população brasileira. Vale menção que a medida provisória em comento alude à lei 7.783 de 89, a conhecida lei de greve, que no seu artigo 10 estabelece um rol de serviços e atividades considerados essenciais e por conseguinte pode ser aplicado no entendimento desses serviços no âmbito do decreto legislativo 6 e da lei 13.977. Giorgio, 13.979. Por fim, nós vamos aqui estabelecer as ponderações sinais diante desse quadro normativo e nesse sentido devemos sempre considerar que os trabalhadores devem ser algo de especial atenção e consideração tanto pelos empregadores quanto pelo poder público, já que os trabalhadores em atividades essenciais estão na frente, estão em plena execução de suas atividades e no potencial risco de contaminação pela Covid-19. Por conseguinte, proteger o emprego desses trabalhadores e proporcionar condições seguras de trabalho, são medidas que se impõem, porque eles não podem ficar a descoberto, porque o adoecimento desse trabalhador determinará a interrupção da continuidade dos serviços essenciais com prejuízo todos, que são justamente a generalidade da população que precisa desses serviços. Os trabalhadores em serviços essenciais possuem um risco de contaminação acentuado, porque eles se submetem muitas vezes à prorrogação de jornada de trabalho. Essa prorrogação de jornada de trabalho aumenta os riscos de adoecimento físico e mental desses trabalhadores. Então, não só a Covid-19, mas também o estresse, a insegurança decorrente desse tipo de serviço proporciona um avalo à estrutura física e mental do trabalhador, o que deve ser considerado e o direito de trabalho deve se instrumentalizar justamente para proteger a sua saúde. E, por conseguinte, a despeito da medida provisória 927 de 2020, devemos incrementar o treinamento, o fornecimento de EPIs adequados e implementar também a fiscalização do uso desses equipamentos, justamente para proteger esse trabalhador. Da mesma forma, em vez de uma atividade meramente orientativa, nós temos que implementar uma atividade efetiva de auditoria fiscal do trabalho, para proteger a saúde física e mental desses trabalhadores. entendemos que é possível a prorrogação e compensação do jornal, mas deve ser preservada a saúde física e mental do trabalhador em serviços e atividades essenciais, principalmente como medida de prevenção do contágio. Em tudo isso, devemos sempre ter em conta o resguardo das garantias e direitos fundamentais dos trabalhadores, mas, acima de tudo, a prevalência da razoabilidade e da ponderação dos interesses e jogo. Pois, se é verdade que a população em geral necessita da continuidade dos serviços, da continuidade da logística e prestações de serviços de saúde, é bem verdade que o trabalhador que leva esses bens do mundo da vida à população em geral, no caso, o trabalhador em serviços essenciais, deve ter a sua saúde física e mental protegida. Esse é o binômio que deve ser ponderado, levando a máxima eficácia do direito a quem dele precisa. Aqui os meus créditos finais. Eu queria agradecer a oportunidade, peço escusas pela rápida explanação, mas é aquela possível diante das limitações da proposta pedagógica da Escola Judicial do TRT da 12ª região. Obrigado a todos, fiquem bem. e aí o o e aí e aí e aí O que é isso?